Bem-vindos de volta a Shiren The Wanderer, pra Super Nintendo. E eu estou aqui com o meu amigo Oximario e a gente vai continuar a nossa aventura em busca do tesouro da Montanha Mesa, da Montanha Serra da Mesa. E até agora eu tô pensando, será que ele é meu irmão mesmo? O PQG? É. Esse inimigo é um dos mais perigosos do jogo. Esse inimigo... Lembra que eu te falei que tem um inimigo que te transforma em bolinho de arroz? É ele. Não, é a evolução dele. Se ele evoluir, você tá ferrado. É, se ele evoluir... E nessa fase, tem como ele evoluir. Depois eu te... Quando chegar no inimigo, eu te mostro. Mas nessa forma, ele já é perigoso. Ele já tá muito perigoso. Sabe o que ele faz? Ele dá uma baforada nos meus itens, e ele transforma um item aleatório numa bola de arroz. Que pode ser tanto essa erva aqui, como pode ser a minha espada. Já come ele e a espada na cara dele. Só que tem um jeito de matar ele rapidamente. Ele cria a própria Kriptonita. Se você jogar uma bola de arroz nele, ele morre instantaneamente. Então, chegou a oportunidade. Só que eu tô com fome. Eu tenho só três bolas de arroz. Eu tô com medo de desperdiçar. Onde que você vê a fome nesse jogo que eu não tenho agora? Eu não sei. Ali, ó. Tá vendo... Embaixo do top 4? Satcheio. Satiation. 20 de 100. Quer dizer que eu tô com 20% de cheiura do estômago. Se você ficar zero, tu morre. Eu começo a perder vida. Eu perco um de vida por turno. Só que... Tem como sobreviver. Tem como sobreviver nas ervas. Se você comer ervas, você recupera um pouquinho de fome também. Então dá pra você ir se aguentando sem encontrar muita erva também. Se eu tivesse flecha, seria o ideal. Eu vou arriscar porque eu tô com medo de passar fome lá na frente. Porque eu tô com pouca bola de arroz por enquanto. Eu vou arriscar. Ah, tô forte. Ainda bem que você arriscou. É. Tô forte, tô forte. Ali, ó. Esse é o cara que transforma as coisinhas em mato. Parece um Leprecha. Esse escudinho dele é muito bonito, hein. É, esse é o escudo de bronze. Esse aqui que eu tô. Bronze, parece prata. Não é bronze o nome. É bronze. Mas é aquele bronze, sabe aquele metal meio esverdeado? Uhum. É aquele de bronze. É igual o... É igual o suco do Chaves lá. É. Tá vendo esse inimigo aqui? Se eu tivesse... Ele tá dormindo. Ele tá uma presa fácil, mas eu não tenho nada a distância pra atacar nele. Vai explorar, menino. Deixa o rapaz dormir na paz do senhor. Não, que mais na paz do senhor. Quando eu mato ele, ele me dá comida. Ele sempre dá comida garantida. E ele é muito forte. Aí, é desse jeito. Aí, tá vendo? Tá vendo? Eu devia ter usado esse dinheiro contra ele. Por que você ainda não comeu seu arroz? Porque eu não tô com fome o suficiente. Tem três inimigos aqui. Deixa eu... Tem três ali. Eu vou acabar morrendo se eu for cercado. Então eu vou chamar um pro corredor. Tá vendo esse cara aqui? Uhum. Pois é. Ele é fortinho, mais ou menos, e tal. O problema é quando ele morre. Você vai ver. Nossa, dois desses. Hum. Ah, esse aí. Eu tô ligado. Eu lembro de você. Eu tenho que tirar ele daqui. Eu não posso deixar ele encontrar as serpentes. Peraí. Deixa eu ver se eu posso usar alguma coisa. Pegamento da confusão. Agora eles estão tudo confusos. Eu vou primeiro matar as cobras. Ele demora tanto assim a morrer? É... Esse fantasma aí? Uhum. É porque... Tem como matar ele com erva medicinal. Eu posso matar ele de primeiro com erva medicinal. Porque ele é morto-vivo. Só que... E se eu dou dano nele normal, eu sempre tiro um de dano dele. Não interessa a arma que eu tô. Um de dano. E eu tenho que dar quatro hit por causa disso. Tem quatro de vida? Entendi. Só que eu vou deixar ele aí. Porque... O que acontece? Sabe aquele bichinho que transforma as coisas em arroz? Uhum. Então, eu não expliquei, né? Você falou que sabia já, mas eu não expliquei pra quem tá assistindo. Esse carinha aí... Quando aquele soldado morre, ele vira esse espírito. Esse espírito possui outros inimigos, fazendo o inimigo ficar mais forte. O inimigo evolui. Aí... Se eu deixar ele encontrar o carinha que come arroz... Eu tô ficando tonto de fome, já. Se eu deixar ele encontrar o carinha que come arroz... Que transforma as coisas em arroz... Ele dá muito XP. E eu tenho arroz aqui. Eu posso tacar no cara e matar ele instantaneamente e ganhar um XP absurdo. Então, é vantajoso pra mim deixar ele explorando aí. Quem sabe, encontrar o carinha do arroz. O cara tá com fome e tá falando de desperdiçar comida. É no sentido de quiroprata, sabe? De ajeitar a coluna, de melhorar... Tipo, fazer uma massagem em minha acupuntura e se sentir melhor. É nesse contexto. Porque esse negócio aqui, ele me recupera a vida. Eu tenho basicamente cinco curas aqui. Cada cura dessa aqui recupera a minha vida inteira. O que é excelente. Excelente. É um dos melhores itens pra eu achar mesmo. E eu vi o bichinho. O fantasma possui outro fantasma. Nossa, que bom. Agora eles são um fantasma de novo. Eles se fundiram. Pra cá tem coisa? Não, só volta mesmo. É tipo aquela fusão escrota do Goten lá com Trunks. Isso. Uma delas, né? Porque tem uma que foi magrela e uma que ficou curtão. Isso. Beleza. Aqui! Te peguei, rapaz. O cara foi encurralado aqui, você viu? Vai possuir o... Vai possuir o ovo. Nossa, a velocidade que ele ficou agora. Não deixa. Mas ele... Esse ali não é agressivo, não. Não, ele só corre de você. Porque se você matar ele, dá comida, certeza. E aquele ali, como ele evoluiu, dá uma comida maior ainda. Entendi. Tá. Que arma é essa? Outra na Nagamarka, ok. Nossa. Vixe, que olé. Eu acabei de ver a notificação ali que eu tô pra cair de fome. Eu esqueci de comer. Deixa eu comer aqui. 50%, tá bom. Que bicho é esse aqui? Ah. Essas cobras aqui no remake não aparecem nessa parte. Eles focam mais nos bichos novos. Ah, esse pergaminho é bom. Pergaminho da crise. Ele basicamente vai me salvar. De... Situações difíceis. Tipo, se eu uso esse pergaminho e tenho um monte de inimigo ao meu redor, ele paralisa todos os inimigos pra mim. É um pergaminho que aumenta o preço da gasolina? Pois é, né? Mas tem várias... Tem várias condições específicas. Tipo, sai meu filho. Se eu usar ele e tiver com pouca vida, ele me recupera a vida. Depende da situação. Entendi. Ó, hoje eu não ligo mais. Só que antes, esse... Bagulho aí de mapa aparecendo na tela, igual aparecia no diabo também. Nossa, mas isso me incomodava num tanto. Nossa, isso trouxe uma desgraça. Eu também era assim. Hoje em dia eu também não me incomodo, não. Inclusive... Ah, o bicho transformou em mato aqui. Vou até comer, porque não serve pra nada. Só recupera 5% de fome. Dá pra pôr o puri só, que serve. Ixi, tem um bicho que rouba aqui, que evoluiu. Aí, ele. Como é que eu mato isso? Nossa, como é que eu vou matar esse bicho? Ele vai me roubar bonito. Mas eu quero ver que escudo é aquele. Ganância. Eu vou jogar a minha outra Nagamaki nele. Só 8 pontos de dano, ele vai sobreviver. O que que ele fez? Roubou. Roubou o quê? Aí, ó. Valeu a pena. Esse escudo é o melhor que você, hein? Escudo de ferro. Ele roubou... Ele roubou dinheiro, eu acho. Não sei. Não sei o que ele roubou, não. Não sei se eu vou procurar ele. Será que aquele carinha... Não, ele estaria fugindo de mim se fosse. Não sei, não. Tá vendo o meu escudo mudou? Uhum. Bonitão. Pois é. Esse é o de ferro. É um dos melhores escudos do jogo. É o mais balanceado... E bom. Ai, olha. Aquela, não. Eu não sei se... Você acha que eu vou atrás aqui, bicho? Se foi dinheiro, eu quero de volta. Eu acho que você devia ir. Vai que é um bagulho... Aquele negócio de crise, você não perdeu, não? Não, perdi não. Tá aqui. Ah, tá ali. Aham. Vou jogar meu escudo nele. Errei. Nossa. Ganhou de presente, um carinha. Pois é. E veio correndo. Não para. Você acha que foi pra cima ou pra baixo? Pra cima. Boa. Nossa. Ah, senhora. Cadê minha erva medicinal? Isso aqui, gente, é uma mina. É uma explosão daquelas que eu falei. Caramba. Ainda bem que eu mandei isso aí pra cima. Outro robô. Nossa, eu já tive. Mas falei certo. Ó, peguei. Pelo menos. Nossa. Pelo menos eu falei a direção certa. Fui. Ha. Peguei. Ah, ele tinha roubado 700 kit, tá? Só que o outro... É, só que o outro lá roubou também. O que que o outro roubou? Dinheiro também. Sai. Meu Deus. Sai. Vai, possui outro fantasma. Vai, possui outro fantasma. O barulhinho é bom, né? O barulhinho é bom, né? Demais. Vamos, eu quero o bichinho que me roubou. Aí o fantasma vai possuir ele. O bichinho que te roubou. É, aí vira aquele roxinho lá de novo. Só tem mais vida. E rouba mais dinheiro. Eu quero meu dinheiro de volta. Dinheiro é importante, né, jogo? Fiz ela de novo, Sete? Ah, vou. Pode ter certeza que eu vou. Se eu tivesse um pergaminho da luz, eu estaria usando já. Porque ele revela onde estão os inimigos. Ó, tô ficando com fome de novo já. Mas também o homem anda mais que... Ah, vou embora. Cansei. Vou ficar com o Dino. Sai, 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 sai. Agora vai vir o meu 3C. Ah, agora eu não quero mais não. Será que vem? Vem nada. Vai ali pra baixo que ele tá ali. É, vamos ver, vamos ver. Ganhar a ser maior. Acabou de possuir o bichinho. O que você acabou de falar? Que o bichinho me roubou. Acabou de ser possuído. É, dane-se então. É, tchau. Deixa quieto. Vai e te rouba de novo ainda. É. Chegamos na floresta no topo da montanha. Que a gente tava numa montanha. Aí essa floresta aqui fica no topo dela. Você tá com fome, hein? É, tô ficando... Ah, vou comer mais. Ah, tem dois bolinhos de arroz. Lá é que você é miserável. Ah, tem um monte. Esse aqui é perigoso. Ah, matei. Esse aí, ele solta magia em você. E a magia que ele solta em você é aleatória. Ele pode trocar de lugar com você. Ele pode te deixar mais rápido. Ele pode te teleportar. E esse bicho aí, além de ser rápido, ele dá muito dano. Mas eu tô bem AP. Meu nível tá alto. Tá, também tá... Como é que fala? Rushando, né? Tá... Explorando bastante, né? Possui outro fantasma. Possui outro fantasma. Oi. Muito bom esse barulhinho. Nossa. Ó o bicho da comida ali. Ele me vê entrando na área e sai voando. Nossa, esse é perigoso. Você viu que o fantasma possui o mago, né? Uhum. Ele deixou de ser o mage e virou o wizard. Então, ele é perigoso. Esse aí? Não, não é esse. Esse tá no mage ainda, esse aí. Só que tem um problema. E se esse cara aí me teleportar pra onde tá o wizard? Joga o escudo nele. Não, porque aí eu fico na linha de fogo dele. Eu vou levar todo jeito depois. Me teleportou. Ali tem outro que... Nossa, eu fui parar longe. Você me empurrou. Você esmaga muito bom. Nossa. Ele trocou de lugar com a morte ali. Nossa, que frase bonita, velho. Ele trocou de lugar com a morte. Né? Acontece de um... É, se você se curava, viu? Eu vou andar um pouquinho. Às vezes dá certo só andando. Dá certo você morrer também. Porque na mage ele morre. Fica uma mãe. É possível. É bem possível. Inclusive, é uma coisa que o povo fala. Às vezes não é bom arriscar recuperar andando. É melhor você curar. Porque nunca se sabe quando você vai pisar numa mina. Mas eu tô só na confiança aqui. Nossa, eu vou ter que vir voando. Sedento de sangue. Nossa senhora. Ele dá muito dano. Pode pisar nas mina não. Fiz, vai ser cancelado. Pra vida inteira. Ali o Wizard. E esse é o único caminho pra saída. Ainda tem os dois. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Esse que é um momento de crise. Cara, esse barulho desse bichinho aí no jogo. Eu tô jurando que é aqui em casa. Então... Não, sério mesmo. Muito bem feito. Nossa, deixa eu ver o que eu vou... Não tem muito o que fazer. Tem o pergaminho da crise. Que eu provavelmente vou usar quando ele estiver perto de mim. Mas fora isso, eu posso tacar meu escudo em alguém. Recuperar a vida. O problema é que esses... Wizard. Vem cá. Não vou ir não. Matei um. Eu vou tentar matar. Só que se ele... Não, ele pode me transformar numa bolinha de arroz. Não vou fazer isso não. Meu HP aumentou 21 pontos. Ele me teleportou e paralisou. Mas pelo menos ele me mandou pro caminho que eu criei. Foi gentil. Só que se ele for possuído por esse outro fantasma, aí ele vai virar o bicho mais perigoso do jogo inteiro, que é o nível 3 desse mago aí. Nível boss. É. Ah, chegando na cidade. Então, aquele pergaminho só me aumentou a minha vida. Mas é isso aí. Como é que eu tô de fome? Valeu. 34% de fome. Vamos entrar aqui no Tomariboko. A pousada. Você dorme pra recuperar os status também? Sim, você dorme. Ela até fala aqui, ó. Essa é a pousada. Uma noite, mas refeição custa 500 Gitan. Quer passar a noite? Aí você passa a noite e come. Não vai na jornada, né? Tome cuidado. Um carinha aqui. Caramba, onde você dormiu? Acho que foi nesse... No outro quartinho que tá fechado ali. Eu não consigo passar da caverna espírita da montanha. Aqueles monstros envoltos em chamas são muito difíceis. Se você tentar soltar flecha ou jogar ervas neles, eles vão queimar a flecha ou a erva. E se você... E se eles forem atingidos por outro tipo de fogo ou explosão, eles se dividem em dois. Se você vai pra lá, tome muito cuidado. Tá vendo a dia aqui, né? Pra azar que eu tive. Uma vez, cara. Eu joguei esse jogo tantas vezes, mas tantas vezes. Mas teve só uma única vez que eu vim aqui nessa pausada. Porque os NPCs que aparecem nessa cidade também são aleatórios. Eu posso entrar nessa cidade e não ter ninguém aqui nesse quarto, entende? Porque eles também estão se aventurando. Também estão tentando fazer o que eu tô tentando fazer. Chegar lá em busca de fama e fortura. Aí uma vez eu cheguei aqui e atrás dessa porta aqui tinha um casal. Aí você conversava com eles e eles ficavam só... Hihiihihi Japonês não presta. Só uma vez isso aconteceu comigo. Cara, tem algum jogo que eles fazem sem ter perversão? Me fala. Principalmente RPG. Pois é. Restaurante Togaya. Em obras. Toshio. Eu não tenho escolha a não ser... Fechar esse restaurante. É sempre esses dramas, né? Uhum. Drama comercial. Lembra do Naoki? O chefe andarilho? Uhum. A gente vai precisar dele nessa sidequest aqui. Mas não é agora que avança ela, não. Vamos guardar uns itens aqui. Garoto Tomate ali. É, Garoto Tomate. Esses itens que eu guardo aqui, eles ficam aqui mesmo se eu morrer. Então se eu passar por essa cidade de novo, eles vão estar aqui pra me ajudar. Tô ajudando o set do futuro. Deixa os melhores aí. Não, deixa só os extras. O resto eu vou usar a minha jornada. Nada. Vai com os mais ruins, senão é o bom, rapaz. Ah, sou bom demais da conta. Então. Nossa, agora eu vou perder um pote. Espero que não seja o back pote. Por favor, não perda, seja o back pote. Segundo discípulo. Esta é a mansão do grande oleiro, mestre Gaibara. Oleiro, poteiro. Quarto discípulo. O pote sem fundo é uma das obras-primas do mestre. Com ele, ele se tornou um tesouro nacional. Terceiro discípulo. Mestre Gaibara fez praticamente todos os potes que você encontra por aí. Então tá vendo esses potes aqui? A maioria deles foi feita por esse cara aqui, que mora aqui nessa mansão. E aí, vai roubar de ser? Não, você vai ver. Quinto discípulo. Aqui é onde o mestre, o pote dos mestres estão em a vitrine, a amostra. Claro que você normalmente consegue comprar eles aqui, mas no momento ele tá com um bloqueio artístico e não tem nada pra vender. Esse é o Pedro, né? Por que Pedro? Discípulo. Você viu que o Gaibara tá com um bloqueio artístico, né? Uhum. E tá tendo problemas aí pra encontrar... Aí ele. Me lembra algum personagem de jogo de luta. Não! Não tá bom o suficiente. Mestre, você falhou 99 vezes em seguida. O Gaibara diz. Saru Yama é meu primeiro discípulo. Hã? Quem é você? Como você se atreve a entrar por aqui na minha mansão com esse pé cheio de lama assim, hein? Hã? E aí, peraí. Esse pote que você tem aí. Eu nunca vi algo do tipo. Você pode, por favor, deixar eu dar uma olhadinha mais de perto por um minuto? Sim, pega aí. Ah, entendi. Hum, de fato. De primeira olhada, sim, eu sinto que é um trabalho excelente, mas... Não! Você viu o que ele fez por instinto e não percebeu que quebrou o pote que era dos outros, né? Ah, não. Apenas pela força do hábito eu... Isso é envergonhante. Isso é tão embaraçoso. O negócio tá escrito quase o set de leio de outra maneira. É porque eu não pensei nessa palavra na hora. Desculpa, cara. Tá desculpado. Mas não repete mais não. É, tá bom. Eu... Eu te... Eu fui injusto com você. Eu não tenho certeza se eu vou conseguir te pagar de volta, mas como desculpas, quando terminar o meu... Minha nova grande obra-prima, eu vou dar ela pra você. Por favor, volte aqui novamente outro dia. Eu sou o Gaibara! Ha, 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 ha. Me lembro os personagens do Felipe. É, igualzinho. É um dos meus favoritos, esses personagens aí. Mas acho muito bom que ele... Rebenta um... Ainda bem que não foi o meu pote que eu queria aqui, não. Foi o de identificar que ele rebentou. Mas pra você ver que o jogo não tá nem em pceia, né? Ele rebenta seus itens e cagou. Se você quer avançar na quest, você vai se fuder. Agora a gente vai aqui no... No ferreiro, melhorar mais uma vez a arma. Do rio Jackman? Uhum. Ferreiro, mais rápido que eu já vi na minha vida. Ele é. Vai lá no cartinho lá, eu quero ver como é que esse jogo trabalha, mesmo se ele é uma mentira, se ele é uma fraude. Beleza. Ah! Tá certo, ele tem argumentos. Uhum. Pois é. Só não tenho a nota aqui, o pote que ele... Coloca a lâmina quente. Eu já tava perguntando, cadê o... A bacia d'água. Os caras pensam em tudo. Pois é, cara. Aqui tem só um véi que reclama que antigamente ele era mineiro nas minas que tem aqui do lado, só que hoje em dia ele é... Ele faz guarda-fluva pra vender. Enchei a linguiça no mundo aí pra deixar mais vivo. Uhum. Nossa, peraí. Nossa. O remake do DS faz o xerém, o paum... Tipo, ele levanta um quadradinho aqui pra poder fazer... Parece que ele tá andando em cima da ponte certinho, sabe? Em vez de só passar reto. Uhum. É uns detalhes tão bestas que os caras... Não, tem que arrumar isso. Ninguém nem pensa, né, nisso. Uhum. Ou um courier. Um cara que... Se eu encontrar esse cara no meio da dungeon, ele leva um item meu pra algum depósito, algum galpão. Ele é útil. Você matar esses carinhas aí, eles te dão algum item bom? Não. Na maioria das vezes, não. É... Inclusive, um cara... Eu tava vendo o gameplay de um cara... Aí o cara falou assim... Ah, eu tenho uma katana mais 15 que eu pacientemente levei pro ferreiro várias vezes. Aí o cara... Ah, é mesmo? Soltou um bafo de dragão e matou o cara na hora. E não droppou? Não, não droppou. Ele droga? Pensei que ele droppou a katana mais 15. O cara nem me conhece aí. O cara que deu informação demais. O cara nem me conhece aí me contando teu katana mais 15. Lógico que eu vou matar. É claro. Tô no meio do mato. Mas enfim aqui. E ô! Se você... Se você quiser, eu posso entregar alguma coisa pro... Pro primeiro galpão lá do... Da pousada do vale pra você. O que você diz? Não tem nada pra entregar, não, moço. Ok. Só me chama aí se precisar de entregar alguma coisa pra você. Engraçado que a casa dele é bem ali. Se eu entrar na casa dele, ele vai teleportar pra lá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele vai teleportar pra cá. Olha só. E ô, chefe! Essa aqui é a minha casa. Apesar de que... Desde que eu trabalhei como mensageiro, quase nunca tô aqui. Aliás, ouviu um rumor que você deve estar interessado. Eles dizem que nas minas Neburi, em algumas cavernas ao redor daqui, Uma antiga gangue de bandidos Interrompe o tesouro em várias câmaras secretas. Apesar de que ninguém nunca encontrou eles até agora. Essa aqui é uma dica das câmaras secretas do jogo. É o Harry Potter e a câmara secreta. Exatamente. Será que ele teleportou pra cá de volta de novo? Porque é o mesmo personagem. Tá aqui de volta. Beleza. Daqui você consegue ver, Eu tenho uma boa visão da montanha-mesa. Há um tempo atrás, Um acadêmico calculou a distância da Terra do Sol até aqui. Ele estimou que tem mais ou... Provavelmente umas 30 áreas de distância, Desde a pousada do vale. Tá falando que essa dungeon, A main quest do jogo, tem 30 fases. Eu queria me perguntar, Eu sempre fico pensando, Esses caras se divertem fazendo uns bichos feios desse jeito? Se divertem, cara. É mesmo. O japonês é feio mesmo, filho. Não é nada. Fogo bonito. Jovem deve ser. Esse aqui, ó. Esse aqui é tipo um... Apesar de ser uma placa ou sprite, É um tipo aqueles binóculos que você vê as coisas, sabe? Uhum. Tipo, olha que fascininha legal aqui, ó. Só você interage com essa plaquinha. Se fosse no DS, tava na outra tela. Tava nas duas ao mesmo tempo. Scrollando nas duas. Com a montanha de cima a baixo. Que bonito. Mas, pois é, a gente basicamente teve que subir uma montanha, pra descê-la de novo, pra poder entrar na outra montanha que eu quero entrar. Então é uma montanha antes de chegar lá. Essa ceninha aí consumiu metade da memória do cartucho do Super Nintendo. Sim. Pois é. Mas é isso aí. Esse episódio tá até grande. Achei que ia ficar mais menor que isso. Mas, muito obrigado pela sua companhia. E... Deixa um gostei aí, se você estiver curtindo. Se você quiser ver mais Shiren, comenta aí o que você tá achando. Conta suas histórias, suas aventuras em Shiren. Qualquer Mr. Dungeon, até Pokémon serve. Que eu vou adorar. Principalmente História de Morte, que são minhas favoritas. E, mais uma vez, obrigado, Oxumaro. Valeu, eu que agradeço, mano. E até a próxima, gente.